Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, eu vim trazer novidades pra vocês da Angel Guil, certo gente? A Angel Guil, ela trabalha com bores, esses lindos bores que vocês estão vendo passar, são tamanho slim, no valor de 10 reais. O slim veste até um 42, certo? A malha é suplex e ela envia excursões a partir de 10 peças. Ela trabalha também com o tamanho plus size, que a gente vai mostrar pra vocês, o tamanho plus size, certo? Fica no valor de apenas 14 reais, o tamanho plus size. Eles vestem até a numeração 48, malha suplex também, certo? E ela envia a partir de 10 peças, a 10 peça pode ser surtida, certo gente? Entre plus size e também o tamanho slim. Aí lembrando a vocês, abre pra contato, 819-9357-8154. Ela fica localizada com vendas presenciais aqui no...